E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da inscrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Tá com o bolso cheio de dinheiro. Quem? O nosso convidado. Lógico. Esse convidado... A gente fala quem é... Da Espanha, ele é da Espanha. Ah, é da Espanha? É. El Miranha. O que é isso, cara? Muito prazer. Prazer, Chico. Sim, eu vim aqui de Espanha. Me contaram um pouquinho de minhas histórias. Qual é a cidade que tu moras? Eu moro em Guadalhoy. Doutor Esquisito. Hace um festito. Doutor Esquisito. Eu vim de outra dimensão. Qual é a dimensão? Imensão na Espanha. Estamos aqui com o Miranha, né? Só que ele veio da Espanha. Doutor, que isso? Tá querendo voltar? Não, é que eu sinto os bagulho que não estão falando mal de mim, tá ligado? Tipo, dá uns arrepios. Ah, é? É, eu tenho esse negócio. Mas você sabe quem que é que tá falando? Você é alguém aqui da sala? Não, agora... No costo-oreira, não fica... Dá um... Dá um trimelique e eu tenho que... Tem que investigar. Por que você não tava nesse último filme? Posso saber? Porque tá caro o voo da Espanha, né? Pra ir lá pro... Porque os caras gravam tudo nos Estados Unidos, né? Os caras até fingem que não, às vezes, mas é tudo lá, mano. Mas a Espanha é pertinho dos Estados Unidos. Não, não. Os preços que as coisas tá, vim... Você aprendeu a falar português? É isso que eu tô vendo. Você fez um intercâmbio no Brasil? Me conta. Então, eu andei dando... Não, pode ir pra... Não é um lugar pra armadores, né? Eu vim... Antes de vir pra cá, eu passei com os melhores profissionais aí pra tá conseguindo me especializar na área mesmo da língua portuguesa. Entendi. Você fala outras línguas? Não. Só o espanhol mesmo e o português. Entendi. Isso me proibiu também, me deixou um pouco, né? O quê? Complicou um pouco de eu ir lá gravar com os caras, que os caras falam tudo em inglês, vai. Você não conhece o Tobi Magraia? Não, não sei quem é. Nem o Andrew Garfield? Não sei quem é. Em minha dimensão, não existe. Apenas eu. Quem são os vilão? Dessa dimensão. A cucaracha. É, tô na cucaracha gigante. Ele é gigante? Sim, mas ela não anda, não pode caminhar. Que merda de vilão é? E tem as penhas voando. Porque não tem as patas detrás? Não tem, não tem patinha. Patassa. Asas. Vuela. Vuela o telo. E dá muito, muito medo. Lá cucaracha. Lá cucaracha é perigoso. Só tem essa? Sim, mas tem muita, né? Fala outro vilão aí, fudendo ele. Fala outro vilão aí. Mas pelo que ele falou, é uma franquia de lá cucarachas. Tem vários lá cucarachas. Lá cucaracha aqui, lá cucaracha lá, lá cucaracha por todo lado. Tem uns meninos lá que assaltaram o Banco da Espanha lá, né? Sim, sim. É, 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 a casa era de papel, né? Então fica fácil, né? É só dobrar. Ou molhar, né? Sim, sim. Molha e já era. La casa de papel? Não tem para ninguém. Por que você não pegou esses caras? Estava ocupado lá no karate, eu tive que comprar um gigantesco LTVP. E deu um jeito nele? Botei minhas telhas e todo veneno. Ah, você botou todo veneno nas suas telhas. Finalizou lá com o karate a grandão. Acabei com ele. Agora estou de férias. Não há mais o karate. Você deixou de viajar para fazer o filme da Marvel e viajou para vir para cá com nós? Estou na questão de prioridade. Muito obrigado, Miranha. De verdade. A gente está muito feliz com a presença dele. Nossa, eu estou impressionado, mano. Porque eu ri aqui, já gastou tudo. Eu vou ficar as outras 23 horas e meia de mau humor. 45 minutinhos, não. De mau humor. Daqui a pouco nós vamos encarar o modo sério, que ninguém vai rir mais, não. Sério? Sério. Então tira essa porra dessa máscara aí, você tem coragem. Será que a galera vai saber quem é, mano? Depois eu vou ter que pedir para o doutor Esquidito fazer outro pedido para quem eu estou. Tá. Ok? Ok. Tem no WhatsApp do doutor Esquidito? Sim. Já manda mensagem. Já adianta. Caralho! Mano, não te conheço? Era zoeira, mano. Sou eu, pô. Eu estou só vestido de Homem-Aranha, mas nem... Acho que ninguém percebeu, mano. Está o nome no título e a gente divulgou e... Não tinha nem como. Não tinha nem como ser outro cara, mano. Caraca, cara. Acabei de enganar vocês. Obrigado por ter topado. Eu sei que você está cheio de compromisso, está numa correria. Eu estou. E vocês vão notar que minha voz está vindo às vezes com um pouquinho de catarro, né? Porque eu estou doente. Obrigado. Que isso não seja um empecilho também, né? Ou... Eu fiquei também com sinusite esses dias atrás aí. Trouxe uma cepinha nova para vocês aí, ó. Ah, tudo bom. Tá bom. Obrigado. A gente vai desfrutar disso junto. Tchau, tchau.